Jay, faz um plug pra mim Eu amo vadias Eu amo droga, mano Isso é real, vadia J.B. Pode como um gurel Plug que desmata a renta O palhaço tá sorrindo Sala 7, uso de droga Quando eu drago é no meu pinto Nesse quadro eu passei liso Esquadro pro tem mais cinto Cada boa lá no rio Leva a mola, fico rico Carregando o que ele quer Larga de pague e corra Fumo igual o traficante E o de fora fica enxato Já sabe que tu não pode As mina que tu beijou Pessoa bacocando meu forte Só não se tu reclamar Toma logo no pote Atende o plug Não fumar uma com a minha boca Chorando na missão Não dá conta da função Você tá deixando que é um plug Não, não, não Meu nome é de plug J.B. Lug de irmão E o J.B. C. Chama pra missão São Paulo Isso tá mandado irmão Tá mandado Fuma no colômbia da grossura da madeira Putado esse pabado roubar um e é só buceta Dentro da rega vita só remédio faixa preta Os caras me disseram pra maneira nessa letra Negra eu tô cheio de ódio tem uns aliado preso Saudade do Jeffinho e também do Vitor Greco Carbura nesse blunt fumando uma esquiou Carbura igual burila caralho Malha é fumaça Forte como um gorila Yang Broca mata a rinda O palhaço tá sorrindo Sinto dar guti no pinto Todas elas me querendo Todas elas eu não quero Mexica minha gang mano Te mando pro cemitério Eu amo a minha gang São tudo minha família Tenta trocar com o plan Você vai voltar sem vida Vá dia FFF Yang Broca mano Broca gang Vitor Greco mano Eu não vou não fico rico Arregando que ele quer A placa de Pac-Nicórnio Fumo igual táfica De fora fica inchado Já sabe que tu não pode Faz mina que tu beijou Pessa boca no meu foco Mano, se tu reclamar Tô maluco no poço Chega de cutranho Não fumando uma coxinha Boa cheira na missão Não dá conta da função Você tá deixando que é Loque não Que buffet de Santana mano Foda-se mano Essa porra é broca